Qual é a tua, meu chapa? Qual é a tua missão? Velho malandro da lava, dono de um mundo em extinção Qual é a tua ruína? Teu coliseu, tuas missões Lá onde tudo termina, um sonho jogado aos leões A imagem que ficou quando a luz se apagou pra sempre Sete povos onde estão, sete dias passarão pra sempre Vai, vai, sem cama Sem medo de errar, vai sem culpa E se quiser voltar, vem sem pressa Sem medo de encontrar o teu lugar Sete vidas qual é a tua Tantos futuros na mão Uma lança, um índio já rua Quem sabe a paz de um chimarrão A imagem que ficou quando a luz se apagou pra sempre Sete quedas secaram Sete dias passarão pra sempre Vai, vai, sem cama Sem medo de errar, vai, sem culpa Sem medo de errar, vai, sem culpa Sem medo de errar, vai, sem culpa E se quiser voltar, vem sem pressa Sem medo de errar, sem medo de encarar Tua missão E se quiser voltar, vem da A CIDADE NO BRASIL